É branco verde Campeão pernambucano Tem que ter né Bora falar do campeão pernambucano Esse é o hino do Salgueiro Preste atenção É o hino da terra da É o hino da banda Limão com Mel Da terra da banda Limão com Mel Que já foi inclusive Já estampou a camisa do Salgueiro Exatamente Um abraço para a Adma E o pessoal da Limão com Mel Hoje 9 e meia da noite O retor é 6 da noite O Salgueiro 9 e meia da noite Pega o Corinthians Pela Copa do Brasil O Corinthians é mesmo que São Paulo E aí meu amigo Pode fazer história No futebol brasileiro Se vencer o Corinthians meu amigo Deixa eu explicar direitinho O que é que vai acontecer Hoje é Mel com o Cacará E Limão Quem vai chupar o Corinthians Solta aí O jogo de hoje a noite É pela primeira fase da Copa do Brasil E por isso A decisão de quem passa Para a próxima fase É em uma partida só Como joga em casa No estádio Cornélio de Barros O Salgueiro tem que vencer Para avançar a segunda fase Já o Corinthians Tem a vantagem do Ipate O Coringão aí Chega a partida Embalado por duas vitórias Seguidas no Campeonato Paulista E ainda está reforçado Porque jogadores Que estavam com Covid Estão voltando Uma vitória Em cima desse time Pode não só fazer história Para o Salgueiro Mas pode mudar a história Do time sertanejo Em 2021 Você lembra né? No começo do ano O presidente do Carcará Chegou a pedir Para não participar Das Copas do Nordeste E do Brasil Porque não tinha dinheiro Nem para pagar a Folha Nem os custos das viagens Se passar de fase O Salgueiro embolsa 675 mil reais Dinheiro que segundo o presidente do clube José Guilherme Bancaria todos os custos do time Na Série D Ou seja Hoje É Salgueiro com Timão Em clima de decisão Para encher o bolsão Com dinheirão É por aí Rapaz aí Vai ser Vai ser Ó Vocês estão achando que o Corinthians Vai dar uma para no Salgueiro Não se surpreendam Pai Duda está falando aqui né? Pai Duda toda vez acerta Não se surpreendam Porque eu estou achando Que a galera do Corinthians Está muito aqui ó É fácil Fábio Endes Fácil não vai ser não Salgueiro não vende nada barato Jogando lá em Salgueiro É isso aí Agora Negar o favoritismo do Corinthians Aqui eu não vou fazer isso Porque é um time muito forte Se você olhar as peças ofensivas Do Corinthians É Casares É Marcos Vital Matheus Vital Matheus Vital Jô Inclusive eu estou curioso Para um duelo dessa noite Qual é? Jô e Leozão Zagueirão 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 É E um zagueiro que faz gol viu Por falar nisso A gente conversou hoje Com o volante Bruno Senna Do Salgueiro E também Com o zagueiro Leozão O zagueiro artilheiro Os dois mandaram um vídeo Para a gente aqui ó Da concentração Atenciosíssimos Um cheiro para todo mundo Bota aí os caras falando Vai lá Fala galera do jogo aberto Que está falando aqui é Bruno Senna É Passando aqui para falar um pouco Da expectativa desse Grande jogo que teremos logo mais né Com a grande equipe do Corinthians Sabemos da dificuldade que vamos ter Pela grande equipe que é Pelos jogadores que lá tem Mas também estamos Bem preparados Taticamente E psicologicamente né Pela grandeza do jogo Nossa equipe também tem Nossos pontos fortes A gente É o atual campeão estadual Não é à toa né A gente vem fazendo Grandes coisas aqui também E que hoje de logo mais Deus possa nos capacitar Que a gente Nossos domínios aqui Possa sair vitorioso E escrever mais um Capítulo Nessa história bonita Que a gente vem fazendo aqui Fala Fábio Fala galera do jogo aberto Band Fala Leozão Atleta do Salgueiro É Prazer enorme estar falando com vocês Esse momento da minha carreira Realmente é um momento mágico Para um zagueiro Cinco jogos Quatro gols E também agradecer A minha companheira da equipe Se não fosse ele Esses gols não sairiam né Sobre o jogo cara É um jogo muito difícil É o Corinthians Um jogo de mata-mata No qual eles têm A vantagem do empate Vamos ter que dar 200% E a torcida do Caracaraca A gente Só temos a dizer Que vamos lutar Vamos entrar com vontade Não vai faltar disposição Não vai faltar garra Né Que torça pela gente Que Pernambuco todo Também esteja na corrente Por nós E que vai dar tudo certo Valeu Um abração Tamo junto rapaziada A torcida do Salgueiro Nunca foi tão grande Como hoje a noite É Exatamente É Pernambuco e metade do Brasil Como o Leozão falou Todo mundo na corrente Imagina O Salgueiro tira O campeão mundial Corinthians Várias vezes campeão É festa Cada um em suas casas Claro Mas para todo Torcedor do Salgueiro Se o Salgueiro vencer E eu vou apostar no Salgueiro No pooling aí Pode botar aí Amanhã Eu vou arrumar A camisa do Salgueiro Em algum canto E apresento a camisa do Salgueiro Vai Diz aí Bom Isso aqui é um esboço de escalação Do Salgueiro Né Foi mais ou menos A escalação praticada Nos últimos jogos O Lucas O Dadinha E o Alan Pires Na lateral esquerda O Tarcísio Já disputa a vaga aí Com o Moreilândia no meio-campo E o próprio Felipe Baiano Azag, Ranieri e Leozão Experiência do Ranieri E o Leozão Com muita Muito perigo na bola aérea Né O meio O Bruno Senna O Bruno Senna é nome certo Aí fica a dúvida Moreilândia ou Tarcísio Ou Felipe Baiano e Tarcísio Alisson e Cássio Ortega E Thomas Anderson Na frente Essa possível escalação Do Salgueiro Ainda pode pintar No decorrer do jogo O Raimundinho Sempre entra dando gás Aqui ó Pode ser Uma arma perigosa E Embora O Corinthians Jogue por um empate O Salgueiro não vai poder Se abrir Sair de todo jeito Vai ter que ser inteligente Né Pra conseguir achar o gol Jogar por uma bola Essa é a verdade Mas com muita determinação Impossível não é Jogando lá no Cornélio O Salgueiro nunca entregou Nada fácil pra ninguém Não vai ser hoje